O vídeo de hoje é sobre batons vermelhos, mais especificamente os meus batons vermelhos favoritos Porque sim, tem batom vermelho para todos os gostos Claro, escuro, mais vivo, mais frio, mais quente E então eu vou mostrar para vocês quais são os meus batons vermelhos favoritos Mas antes de mostrar os meus vermelhos do coração Clica em like para ajudar a divulgar esse vídeo Se você já é inscrito, não deixe de ativar as notificações O meu amigo sininho aqui em cima do vídeo E por que usar batom vermelho? Gente, batom vermelho eu acho que é o símbolo máximo do feminino, do mulherzinha Ele dá o impacto, você pode estar com aquela cara caidinha Passou uma base, passou um batom vermelho, já dá uma vida Já traz vida, já traz luz para o seu semblante Por isso que não existe um vermelho só para cada um O meu vermelho pode não ser o seu e vice-versa Uma coisa que eu acho que faz muita diferença antes de se usar um batom vermelho Especialmente em eventos especiais É esfoliar os lábios antes Eu vou esfoliar os meus aqui Mostrando para vocês o primer da Eudora 2 e 1 Eu começo passando a parte esfoliante Espalho com o dedo Retiro com o algodão umedecido Toalhinha ou lencinho umedecido Em seguida venho com o primer que faz parte do mesmo produto Aplico nos lábios Espalho um pouquinho com os dedos E dou um tempo para absorver Outra coisa que eu acho que influencia demais no resultado do batom vermelho É uniformizar o tom dos lábios Para isso você vai pegar o pouquinho de base que sobrou na sua aplicação da sua pele Vai aplicar nos lábios todos Uma coisa que eu também acho importantíssima É usar um lápis de contorno antes Ele dá um acabamento mais profissional Mais uniforme e mais bonito Esse aqui é o Russian Red da MAC Ele é um tom de vermelho mais para o frio Mas eu acho que é um tom que fica bem em todos os tipos de pele Eu gosto muito de usar esse batom Naquelas ocasiões assim Que só um batom vermelho Sabe, salva Que você quer fazer aquela cara de bonita É o meu batom preferido para essas ocasiões Eu acho que ele é bem democrático Esse batom eu acabei pegando ali na MAC Depois que eu participei de um curso de maquiagem E a maquiadora usou esse batom em mim E assim, todo mundo falou Tem que ter esse batom Esse batom é maravilhoso Então por isso que ele mora no meu coração Outro vermelho que eu adoro Porque é um vermelho diferente Que foge daquele tradicional É o Chili Também da MAC Ele tem um tom Que remete realmente à cor do tempero Chili Sabe, um tom de vermelho Com um toque de marrom e laranja O único defeito desse batom Que talvez eu dissesse É que ele não fica bom em qualquer tom de pele Ele fica Eu acho que ele fica melhor Em quem tem subtons amarelados Oliva Neutro Peles morenas A negras Ficariam bem com ele Então quem é muito clarinho Não necessariamente Vai ficar bem com esse batom O próximo É o Dragon Girl Da Nars É um batom de linha Em lápis Com um acabamento Mate Aveludado Tanto que ele leva o nome De Velvet Mate E ele tem um tom de Vermelho cereja Que eu acho que é super democrático E fica bem em muita gente Esse é aquele batom vermelho Que te deixa instantaneamente Mais bonita E mais refinada Porque esse acabamento Mate Aveludado dele E a facilidade de aplicação Deixa os lábios lindos Em seguida Eu vou mostrar dois nacionais Que são excelentes alternativas Aos importados Com custo-benefício Excelente Que são o 330 Loucuras 500 Beijos Os dois da linha Intense Mas é aquele tom de vermelho clássico Que fica bem em todo mundo Então essas são as versões Um pouco mais baratas Pra batom de vermelhos clássicos Em seguida Vem um tom de vermelho Que não se encaixa No padrão de vermelho Que todo mundo Tá acostumado A pensar De primeira Quando vê um batom vermelho É o Beatrix Que foi da linha Matte Velvet Tinha uma edição limitada Gordou bem escuro Quase um roxo Com, sabe? Com um toque bem retrô Anos 20 Eu gosto de usar esse batom Porque ele por si só Já marca presença Então quando eu preciso Transformar uma maquiagem Do dia pra noite E eu tô sem muito tempo Eu coloco ele E vou Agora vamos falar Dos líquidos Que eu mais gosto Esse aqui é o Feel So Grand Da MAC Que ele tem esse tom De vermelho Vermelho frio Mas eu acho Que é um tom Mais democrático Que fica bem Em muita gente Também E na minha visão Eu acho que ele seria Muito similar Ao Ruby Woo Pra mim Na minha opinião Na minha pele Ele fica Uma versão Bem próxima Do Ruby Woo Mais líquida O que eu amo Nos batons líquidos Da MAC É esse aplicador Que é super preciso E ótimo Pra aplicar Da maneira certinha Adoro Ele é aquele vermelho Assim Ah eu quero ter Um batom vermelho Quase que descomplicado Seria ele Porque ele é Tranquilo Apesar de ser líquido Ele é tranquilo Pra aplicar Esse aqui é o 24 Da Latica Que tem esse tom De vermelho Coral Super aberto Super aceso E que eu gosto Pra usar Quando eu preciso Dar uma iluminada Sabe Quando eu quero Por exemplo Ah tô com uma espinha enorme No rosto Tô com a raiz Do cabelo Pra fazer Então eu coloco ele Que todo mundo Só olha pra ele Não olha pra mais nada Ó Ele é um tom Bem Então só ele Já faz Já dá conta Do recado Todo Eu acho que Batom vermelho Tem que ser Super bem aplicado Dá trabalho Não é passou E saiu Então você tem que Tá com o lápis Super hidratado De preferência Esfoliado E algo que ajuda Muito no acabamento Do batom vermelho São lápis de contorno Os lápis de contorno Que eu mais gosto São o Ruby Woo E o Cherry Os dois da MAC Que eu acho que vão Com praticamente Todos os tons de batom Você pode usar Antes Como eu mostrei Pra vocês Na aplicação Ou Depois Como o pessoal da MAC Costuma muito fazer Depois que o batom vermelho Tá aplicado Eles vêm Com um lápis de contorno Fazendo um contorninho E dando uma Finalizada Finalizar com um corretivo Também É super importante Eu acho que dá Um bom acabamento Fica bonitinho Fica uma área Mais limpa Então É uma coisa A que se tomar cuidado E também A cor do blush Que você vai usar Com o batom vermelho Não pode ser blush Muito rosa Nem blush Muito laranja Nem muito bronze O ideal São aqueles tons De blush Neutros Então eu vou dar Três sugestões aqui Com e sem brilho Que são Coringaços E vão Com quase todos Os batons vermelhos O primeiro é O Malve Da quem disse Berenice Que tem um tom de malva Bem clarinho Que você pode ir construindo a cor Conforme seu tom de pele Só não serve Óbvio Pra quem tem pele negra Mas quem tem pele clarinha A média A morena média Consegue tranquilamente usar Outro coringaço E que serve Inclusive Pra fazer contorno É o Harmony Da MAC E também tem Esse tom neutro Que eu acho Que vai bem Com o batom vermelho E o meu favorito Do coração Preferido Pra maquiagens Bafônicas Com olhão E batonzão É o Warm Soul Da linha Mineralize Da MAC Eu acho que esse tom É super coringa E fica bonito Na maioria das pessoas Mais uma coisa Que eu também acho Que vale ressaltar Quando você usar Batom vermelho Diminuir No tom da sombra O que eu acho ideal É uma maquiagem Tipo essa que eu tô Uma sombra clarinha Levemente de cintilante Quase da cor do seu olho Com um delineado Bem feito Ou um esfumado De lápis preto Bem feito Mas não muito carregado São os ideais Pra se usar Com o batom vermelhão Então O batom vermelho Ele que tem que ser a estrela E não o rosto todo Então Equilibre também Os outros itens De maquiagem Quando você for usar Um batom vermelho Esses foram Os meus batons vermelhos Favoritos do coração Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo